No próximo dia 25 de novembro é celebrado o dia do doador de sangue e a Câmara vai fazer a campanha de doação com seus servidores. Peço aos vereadores que colaborem liberando os funcionários para fazer a doação no dia 20 de novembro. Quem quiser fazer a doação pode deixar o seu nome na lista que está na TV Câmara. Queria reforçar aqui que amanhã, dia 8 de novembro, será desligado o sinal analógico de TV. Quem já está com a TV digital em casa pode assistir a programação da TV Câmara. É só sintonizar no canal 60.2 da sua TV. Prestigie a TV pública da nossa cidade. Sintoniza o canal digital 60.2. E queria lembrar aqui que ontem fizemos uma visita, eu e o pastor Alcides, na cidade de Divinópolis. Fomos lá conhecer a estrutura da Câmara, a TV Câmara lá e conhecer algumas coisas do Legislativo lá. Uma das coisas que chamou a atenção lá do vereador Gonzaga foi que lá eles conseguiram o orçamento em positivo. Muito bacana. E eles ficaram de enviar para a gente o trâmite, o trâmite que eles seguiram lá. Falei, nós temos um vereador lá que é uma bandeira dele, quem sabe a gente consegue no próximo orçamento. Ok?